A gente tá quase chegando. Como tá a perna, mamãe? A perna tá aqui, só tá com o sabor. Bora continuar então? Ih, olha a vista lá de trás. Bonito! Ai, 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 assim você mata o papai. Bora! Ai, meu cabelo tá balançado. Ah, me molhou! Cadê minha mãe? Cadê ela? Não sei. Quase, quase. Chegamos aqui em cima. Tem mais, um pouquinho só. Cansei. Chegamos aqui. 360. E Corazão, conso. Ah!